A gente sempre procura fazer um grupo forte para que a gente possa desfrutar bem todas as competições e chegar. O Grêmio praticamente chega quase que em toda. O Grêmio tem ganho títulos, mas sem dúvida alguma o Flamengo está na frente de todo mundo, pelo investimento, investimento bem feito, tanto é que ganharam o Brasileiro, ganharam a Libertadores, tiveram o final do Mundial. No momento que você tem condições, vale a pena, até porque você vai brigar e vai ganhar os títulos. Mas o Grêmio não tem esse investimento todo, tem os pés no chão e o Grêmio sempre chega. A gente está montando, está montando um grupo bom, um grupo forte. O que vai acontecer no ano de 2020 eu não sei, mas a gente está montando um bom grupo.